Bom de Bíblia Team, começando na tela da sua TV Novo Tempo, estamos chegando para mais uma semana de disputa. E nesta semana, nós temos a repescagem, é isso mesmo, entre o Samuel e o Gabriel. Na primeira fase, eles não venceram as suas semanas, mas fizeram tantos pontos que conseguiram voltar aqui ao jogo para tentar continuar nesta disputa e continuar também disputando aí o prêmio máximo desta temporada. Será que o Samuel é quem volta para o jogo ou será que é o Gabriel que volta para essa disputa? A gente vai descobrir tudo isso a partir de agora, porque começa a semana da repescagem aqui no Bom de Bíblia Team e eu te convido a acompanhar esses dois Bons de Bíblia a partir de agora. Eu faço 30 segundinhos de intervalo, não sai daí, eu volto já. Prometi, cumpri, tô de volta rapidinho aqui com o Bom de Bíblia Team para o primeiro dia da semana de repescagem entre o Samuel de São Paulo e o Gabriel do estado do Amazonas. E você de todo o Brasil, que tá ligadinho com a gente a partir de agora, lembrando pra você o seguinte, na primeira fase do programa, nós tivemos 12 participantes que tiraram as melhores notas aí de todo o Brasil, entre 12 e 16 anos, esses participantes, né? E eles vieram participar aqui no programa, gravando o Bom de Bíblia Team nos estúdios da TV Novo Tempo. Esses 12 participantes se enfrentaram entre si em seis semanas iniciais. Aqueles que venceram as suas semanas automaticamente foram para a segunda fase. Mas entre os seis que não venceram, dois tiveram as maiores pontuações e ganharam a possibilidade de voltar ao jogo por meio da repescagem. E esses dois, são esses dois bons de Bíblia aqui. O Samuel e o Gabriel fizeram tantos pontos que ganharam a chance de voltar ao programa, mesmo não vencendo em suas semanas iniciais. E deixa eu dar um oi para esses dois participantes aqui, começar com o Samuel. Samuel que vem de Registro Interior de São Paulo. Seja bem-vindo, Samuel. Obrigado, André. Samuel que está com 14 anos, é isso, Samuel? Isso. Muito bem. E aí, como é que foi entre o final da primeira fase e o pessoal falar pra você, olha, você se classificou aí pra repescagem e agora está de volta. Deu pra estudar um pouquinho a mais, criar técnicas novas. Como é que foi esse período aí, Samuel? Eu aproveitei cada momento pra estudar mais, principalmente os versículos e os conteúdos do Apocalipse de Daniel que precisavam ser memorizados e foi se dedicando a cada dia pra não esquecer de nada. Legal. E você, interessante, você falou pra mim nos bastidores, você aproveitou o período aí de férias aí um pouquinho pra poder estudar um pouco a mais, porque não tinha os estudos da escola, deu pra se dedicar mais ainda ao estudo da Bíblia, né? Cada momento a gente aproveita. Legal. Muito bom, Samuel. Bom ter você de volta aqui ao programa. É bom, pra ver, é meu. E do meu lado direito temos ele aqui, Gabriel, que vem de Manaus, no estado do Amazonas. Você que tem 13 anos, seja muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado. Bom, Gabriel, entre o final ali da primeira fase, né, e tá de volta aqui agora, deu pra estudar um pouquinho a mais aí os livros do Apocalipse e desenvolver técnicas novas. Como é que foi esse período aí? É, foi um período de preparação mesmo, né? Melhorar nos versos, que eu acabei me atrapalhando a última vez. É, melhorar também em Daniel e Apocalipse. E assim fui, pegando as partes que eu não tinha conseguido e melhorando. Muito bem, e você de todo o Brasil, te convido a ficar ligadinho com a gente a partir de agora. Pegue a sua Bíblia, porque nós vamos começar a estudar os livros de Daniel e Apocalipse com os dois participantes aqui no Bom de Bíblia Team. Vamos começar, então, lembrando a vocês dois que todos os dias vocês têm direito a duas ajudas que vêm destas quatro cartas aqui, ok? Hoje eu começo com o Samuel. Samuel, pergunta na tela, valendo 100 pontos. Olha, começamos com o livro de Daniel. Em que ano do reinado de Ciro, Daniel, também conhecido como Beltesazar, teve uma revelação? Opção A, no primeiro ano do reinado de Ciro. Opção B, no segundo ano. Opção C, no terceiro ano. Ou opção D, no quinto ano do reinado de Ciro. Valendo 100 pontos. 30 segundos, Samuel. Opção C, no terceiro ano. No terceiro ano. Está seguro da resposta? Sim. Ok. O Samuel aparentemente está seguro da resposta. Será que ela está certa? E a resposta dada pelo Samuel está... Está certa, Samuel. É isso mesmo. No terceiro ano do reinado de Ciro. Isso está registrado em Daniel, capítulo 10, versículo 1. Abre o placar aqui o Samuel e faz 100 pontos. Agora é a chance do Gabriel abrir o placar também. Pergunta na tela para você, valendo 100 pontos também, Gabriel. Olha, sequência aí do que a gente acabou de ver com o Samuel. Segundo o texto bíblico, lembrando inclusive que nós estamos usando a tradução da nova versão internacional da Bíblia, que é a tradução usada pela Bíblia do Desbravador para fazer as perguntas. Então, segundo o texto, qual era a mensagem que Daniel entendeu nesta revelação? Opção A, era uma mensagem sobre uma batalha, sobre um conflito, sobre uma revolta ou sobre uma grande guerra? Todas são muito parecidas, mas tem que ser de acordo com o texto bíblico. E aqui a gente está usando a nova versão internacional. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Gabriel. Vou pedir uma ajuda. Ok, o Gabriel vai pedir uma ajuda, vamos ver o que é que sai aqui para ele. E ele tirou a Bíblia do Desbravador. Então, o Gabriel terá 30 segundos para fazer uma busca na Bíblia do Desbravador. Bíblia que você também pode ter, basta acessar cpb.com.br e pedir a sua. A minha aqui é verde, mas tem azul, tem cor de rosa, enfim, peça a sua. Os participantes já têm as deles e você já pode garantir a sua acessando cpb.com.br. Tudo certo aí, Gabriel? 30 segundos, valendo. Segundo o texto, qual era a mensagem que Daniel entendeu nesta revelação? Aí no terceiro ano de Ciro, não é? Sobre uma batalha, sobre um conflito, sobre uma revolta ou sobre uma grande guerra? Aparentemente o Gabriel encontrou ali e aí encontrou qual resposta, Gabriel? Vou de oito a D. D, sobre uma grande guerra. Ok, pode confirmar então. Acredito que ele deve estar certo ali. E só de curiosidade, você lembra em qual capítulo você estava aí na Bíblia do Desbravador? 10. 10. A resposta correta está no capítulo 10 de Daniel. Eu acho que ele acertou. E a resposta dada pelo Gabriel com a ajuda da Bíblia do Desbravador está... Correta, é isso mesmo, Gabriel. Sobre uma grande guerra. E isso se encontra em Daniel capítulo 10, também no versículo 1. Muito bem, faz 100 pontos, mantém tudo empatado por aqui. E agora mais uma pergunta para você, Samuel. Pergunta na tela. Sequência disso aqui que a gente está vendo, dessa revelação. Quanto tempo Daniel passou chorando devido ao conteúdo da mensagem? Já que era uma grande guerra, isso impactou Daniel, não é? Segundo texto, ele passou chorando. Opção A, uma semana. Opção B, duas semanas. Opção C, três semanas. Opção D, quatro semanas. Daniel passou chorando por conta do conteúdo da mensagem, valendo 100 pontos. 30 segundos, Samuel. Daniel ficou impactado e passou três semanas chorando. Três semanas é a sua resposta. Está seguro da resposta? Sim. Ok. E a resposta dada pelo Samuel está... Olha, chorou bastante realmente, Daniel. Porque foram três semanas mesmo, está certa a resposta do Samuel. Isso se encontra em Daniel capítulo 10, versículo 2. Deve ter impactado muito mesmo a Daniel essa visão. Ele faz 100 pontos e agora acumula 200 pontos no placar. Mais uma pergunta para você, Gabriel. Pergunta na tela, valendo 100 pontos. Além de não usar essência aromática, O que Daniel disse que não comeu e nem bebeu durante três semanas? Acredito que são essas três semanas que ele passou chorando aí. Opção A, Daniel não comeu e nem bebeu pão e água. Opção B, peixe e leite. Opção C, carne e vinho. Ou opção D, trigo e cevada. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Gabriel. Vou de letra C. C, carne e vinho. Está seguro da resposta? Pode confirmar então. E a resposta dada pelo Gabriel, Carne e vinho, está... Está certa a resposta, Gabriel. É isso mesmo. Carne e vinho, ele não comeu durante três semanas. Isso está registrado em Daniel capítulo 10, versículo 3. Ele faz 100 pontos e mantém tudo empatado aqui. 200 pontos para os dois bons de Bíblia. E olha, essa semana de repescagem promete, hein? Os dois já começaram com tudo, acertando todas as respostas desse início de bloco aqui. E olha, se você quiser ser bom de Bíblia, como esses nossos dois participantes, eu te convido a pedir este presente. É isso mesmo, é um presente. Você não paga nada para receber. Afinal de contas, é um presente. São os guias de estudos do Bíblia Fácil sobre as profecias de Daniel e as profecias do Apocalipse. Quer entender tudo sobre essas profecias? Todas as revelações? Todas as interpretações? Peça já o seu e de graça a gente manda para a sua casa para você ser um bom de Bíblia e também um experte em interpretações dos livros de Daniel e Apocalipse. Peça já o seu por meio dos números que aparecem na sua tela. Tem um número de WhatsApp e tem um número de telefone também. Aproveita que eu vou fazer um rápido intervalo aqui e liga para a gente ou manda mensagem. Combinado? Fala assim, ó, o Leite falou para eu pedir aí o guia de estudos do Daniel e do Apocalipse. Eu quero aí, vocês podem me mandar de presente? E com alegria, eles vão enviar para você. Fique ligado, em instantes eu volto aqui com o bom de Bíblia Team e também com o quadro Anagrama. Volta em instantes. Então, eles têm uma lousa na frente deles e ali contém uma palavra que está embaralhada. Com a mesma quantidade de letras dessa palavra, eles vão formar uma outra palavra. E neste caso, o Anagrama, o primeiro Anagrama para vocês resolverem hoje, vai formar o nome de um personagem masculino do Antigo Testamento, ok? Um personagem masculino do Antigo Testamento. Vocês terão 30 segundos para resolver. Se resolverem corretamente, fazem 150 pontos. Podem virar, por favor. Estamos de volta com o primeiro dia da arrepescagem aqui entre o Samuel e o Gabriel. E por enquanto, tudo empatado. 200 pontos para cada um deles. E olha, essa disputa promete, hein? Neste bloco, nós teremos agora as perguntas do verdadeiro ou falso e também o quadro do Anagrama. Lembrando que ao final dessa semana, aquele entre os dois que tiver mais pontos volta ao jogo e continua disputando o prêmio máximo dessa temporada, que é um ano de educação adventista totalmente pagos em qualquer unidade da educação adventista do Brasil. É isso mesmo. Se você ainda não conhece a educação adventista, acesse educaçãoadventista.org.br e descubra qual é o colégio ou escola adventista mais próximo da sua residência. Vamos então agora às perguntas de verdadeiro ou falso. E imagino que agora vai ser do apocalipse. No primeiro bloco foram perguntas do livro de Daniel. Então, prestem bastante atenção, porque pode ter pegadinhas aí tentando derrubar vocês, hein? Começo com você, Samuel. Afirmação na tela, valendo 100 pontos. A besta que saiu do mar também obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receber certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser quem tivesse a marca. Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos. 30 segundos, Samuel. Eu acredito que seja falso, mas vou pedir ajuda para confirmar. Ok. Você acha que é falso por quê? Porque não foi a besta que saiu do mar, mas sim a que saiu da terra. Ah, ok. E ele tirou biblia.com.br. O Samuel terá 30 segundos aí para poder fazer essa busca no biblia.com.br. Já pode selecionar o livro do Apocalipse. Tudo certo aí, Samuel? Aham. 30 segundos, valendo. Achei. Achou? É falso mesmo. É falso? Por quê? Por causa da questão de ser a besta que saiu da terra? Isso. Ok. Muito bem. Eu acho que ele deve estar certo. Ele já estava achando que era isso e o biblia.com.br só confirmou a resposta dele. Deve estar certo. E a resposta dada pelo Samuel com a confirmação do biblia.com.br está... Certo, Samuel. É isso mesmo. É falso exatamente por conta disso que você falou. Em Apocalipse 13, 11 e 16, diz que quem fez isso foi a besta que saiu da terra e não a besta que saiu do mar. Faz 100 pontos e acumula 300 pontos no placar. Agora é com você, Gabriel. Pergunta na tela, valendo outros 100 pontos. João disse... Abre aspas... Então olhei e diante de mim estava o Cordeiro em seu trono e com ele 144 mil que traziam inscritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Se João disse isso mesmo no livro do Apocalipse, é verdadeiro. Se não, é falso. Valendo 100 pontos, 30 segundos. Gabriel. Vou pedir uma ajuda. Ok. Mas acredito que seja falso. Você acha que é falso. Ok. Você acha que é falso por quê? Por causa que eu acho que ele não estava no trono. Ah, ok. Consultores da escola bíblica ele tirou. Ele acha que ele não estava no trono. É isso? Ok. Muito bem. Vamos ver se saiu a ajuda da Mayara Costa, consultora da escola bíblica. Seja bem-vinda a mais uma semana, Mayara. Obrigada, André. Mayara, o Gabriel acha que essa afirmação é falsa porque ele acha que o Cordeiro não estava no trono e, por isso, a afirmação seria falsa. É isso mesmo ou ele estava no trono e seria verdadeira essa afirmação? O Cordeiro estava no Monte Sião. Então realmente é falso. Ele não estava no trono, mas ele estava no Monte Sião. Ok. Então ela está confirmando o que você estava achando. O Gabriel. Ele está indo com ela. Está indo de falso. Confirma. E a resposta dada pelo Gabriel com a confirmação da Mayara Costa está... Está certo. É isso mesmo. É falso. E em Apocalipse 14.1 diz exatamente isso que o Gabriel estava achando e a Mayara confirmou. Mais uma vez, obrigado pela participação, Mayara. Eu que agradeço, André. Muito bem. Faz 100 pontos. Mantém tudo empatado aqui. 300 pontos para os dois. Dá para mais uma rodada, produção? Ok. Então vamos lá. Samuel, mais uma pergunta de verdadeiro ou falso. Sua afirmação na tela, valendo 100 pontos. João descreve, abre aspas... Se João descreve exatamente isso aí no livro do Apocalipse, é verdadeiro, senão é falso. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Samuel. Eu vou pedir uma ajuda. Ok. Ele vai pedir ajuda. Sobrou só uma ajuda. É o biblia.com.br. Ele terá 30 segundos para fazer essa busca. Selecionou já o livro do Apocalipse, Samuel? Sim. Então vamos lá. 30 segundos. Valendo. Será que João descreve assim? Ouviu um som dos céus como o de muitas águas e de um forte trovão? Era como o de arpistas tocando seus instrumentos? Achei. Achou? É verdadeiro. É verdadeiro? Ok. Lembrando a você aí de casa que nós estamos usando a nova versão internacional da Bíblia para fazer as perguntas aqui do Bom de Bíblia Tim. Ele escolheu verdadeiro, então, porque ele encontrou ali que é isso mesmo no biblia.com.br. E a resposta dada pelo Samuel com a ajuda do biblia.com.br está... Tá certo, Samuel. É isso mesmo. Não tem pegadinhas. Em Apocalipse 14.2 diz exatamente isso. Faz 100 pontos o Samuel e agora acumula 400 pontos no placar. Mais uma de verdadeiro ou falso para você, Gabriel. Afirmação na tela. João diz no Apocalipse que, abre aspas, Eles cantavam um cântico novo e junto com eles também cantavam os 24 anciãos e os 4 seres viventes. Isto é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Lembrando, a gente está falando aí do contexto dos 144 mil, que é o que a gente já está vendo há algumas perguntas. Eu vou de falso. Vai de falso? Por quê? Diz que só os 144 mil podiam aprender esse hino, né? Talvez eles podiam... Então, no caso aí, os 24 anciãos e os 4 seres viventes não cantavam também. Por isso seria falso. Ok. E a resposta dada pelo Gabriel está... Em Apocalipse 14.3. Eles cantavam um cântico novo diante do trono dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Então, está certa a sua resposta. É falso. Por quê? Eles cantavam um cântico novo, mas esses 24 anciãos e os 4 seres viventes estavam diante do trono, mas não estavam cantando. Então, é falso. Faz 100 pontos aí o Gabriel. Ele estudou direitinho aí o livro do Apocalipse, junto com o Samuel aí. Os dois são muito bons de Bíblia e, por isso, estão empatadíssimos. Não erraram nenhuma pergunta no programa de hoje. E agora, nós vamos para o quadro Anagrama. E agora, o desafio dos nossos participantes vai ser o de resolver um anagrama bíblico. Então, eles têm uma lousa na frente deles e ali contém uma palavra que está embaralhada. Com a mesma quantidade de letras dessa palavra, eles vão formar uma outra palavra. E, neste caso, o anagrama, o primeiro anagrama para vocês resolverem hoje, vai formar o nome de um personagem masculino do Antigo Testamento. Ok? Um personagem masculino do Antigo Testamento. Vocês terão 30 segundos para resolver. Se resolverem corretamente, fazem 150 pontos. Podem virar, por favor. Apoiem na mesa. Então, nesse momento, está escrito Zebra da Nua. Isso forma o nome de um personagem masculino do Antigo Testamento. 30 segundos. Valendo. 15 segundos. 15 segundos. 5 segundos. Acabou o tempo. Vamos lá. Gabriel, mostre para a tela, por favor, o seu quadro. Ele não conseguiu resolver o anagrama. Pode abaixar, por favor. Samuel, pode mostrar, por favor, o seu. Ele também não conseguiu resolver o anagrama. A resposta correta seria Nebuzaradã, que era o chefe pessoal da guarda de Nabucodonosor. Está registrado ali no livro de Jeremias. Muito bem, então, nenhum deles acertou e não fizeram pontos no primeiro anagrama. E agora, os nossos participantes têm um segundo anagrama para resolver. Dessa vez, a palavra que está aí neste anagrama, né? Ela vai formar o nome de uma localidade importante do Novo Testamento. Ok? Uma localidade importante do Novo Testamento. Podem virar, por favor, a lousa de vocês. Então, eles terão outros 30 segundos para resolver. No momento, está escrito Icatalnoi. Então, forma o nome de uma localidade importante do Novo Testamento. 30 segundos. Valendo. Localidade importante do Novo Testamento. 15 segundos. 5 segundos. 5 segundos. Acabou o tempo. Por favor, vamos lá. Gabriel, mostre para a gente, por favor. Ele não resolveu também o anagrama. Ok? Pode baixar. Samuel, por favor. Também não resolveu o anagrama. A resposta correta para esse anagrama seria Antioquia, que é uma localidade que aparece ali no livro de Atos, e é onde os cristãos foram chamados pela primeira vez, os discípulos foram chamados pela primeira vez como cristãos. Muito bem. Então, nenhum deles faz pontos nesse quadro. Continua tudo empatado por aqui. 400 pontos para o Samuel de São Paulo. 400 pontos para o Gabriel do Amazonas. E olha, essa semana promete, porque esses dois aqui não erraram nenhuma das perguntas sobre Daniel e Apocalipse no primeiro programa de hoje, hein? Então, promete. E amanhã eu tenho, além das várias perguntas aqui, a gente tem o quadro Cara Limpa. Pode sobrar torta para tudo quanto é lado aqui. Fique ligado, eu volto amanhã. E lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Um grande abraço e até amanhã. E aí E aí E aí